Gente do céu, isso não é mentira, eu encontrei o Mateus no jogo. Tá, pra quem não conhece o Mateus, né, ele é um youtuber bem grande de Roblox, e bom... Eu tô seguindo ele no Roblox, e eu me surpreendi com... Bom, eu me surpreendi com o que ele falou de verdade. Bom, isso ele mandou, eu não tenho a foto dele, a foto do que ele mandou, e também nem tem o vídeo do que ele mandou. Só tem esse vídeo aí que tá rolando, mas ele falou assim... Algum dia eu chamo você pra gravar, meu irmão, eu surtei. Bom, tá na hora de falar com o Mateus, então bora falar. Shark, tem o Mateus reversa. Tá, o máximo que eu vou escrever é... K, 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 K. Eu vi... O que será que ele vai falando aí? O que será? Calma, deixei de escrever. Calma, quando ele voltar com a skin normal, eu vou desistir. Posso te contar um segredo? Gente, eu vou ter que cortar essa parte, porque ele vai falar um segredo, então bora cortar. Tá, gente, eu não me aguentei, tive que fazer. Eu fiquei rico de Roblox com essa skin. Quem que nunca ficou, né? Eu acho. Tá, deixa eu mandar um... Tô gravando... Tô gravando... K, 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 K... Dá um... Oi, dá um... Oi. Meu Deus do céu. Esse é o Mateus, né, minha gente? Sigam o canal do Shark. E também sigam o canal, o canal dele, tá, gente? Eu já mostrei umas duas mil vezes o canal, eu acho, né? É só vocês copiarem e conseguirem. E é isso. Valeu!